Música Está pegando a questão do descumprimento, como você bem coloca, descumprimento de acordo com parte da patronal com relação aos trabalhadores que ficaram fora das empresas que perderam, é o certame do processo licitatório, assim também com os vários descumprimentos da nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Foi firmado o ata em um acordo que foi feito juntamente com o SMTT, Ministério Público e os Trabalhadores, onde garantia o remanejamento de parte desses trabalhadores imediato para outras empresas. Nesse momento ficou acordado que seria o chamado imediato 109 trabalhadores para as outras empresas que ganharam o certame. E o restante ficaria em um banco de dados e iam sendo chamados de acordo à necessidade das empresas. Assim também como ficou nessa mesma reunião, é acordado que nenhuma empresa poderia contratar durante seis meses ninguém de fora, a não ser essas pessoas que foram prejudicadas dentro desse processo aí. E com que estão aí a questão da nossa Convenção Coletiva de Trabalho? São vários itens que estão sendo descumpridos. Um deles é a questão da cláusula que garante que todos os pagamentos dos trabalhadores sejam feitos até o quinto dia útil. Isso não vem acontecendo, nem salário, nem ticket de alimentação, nem plano de saúde. Eles vêm reiteradamente descumprindo essa cláusula. Assim também com o intervalo entre uma viagem e outra de dez minutos que tem que ter para o trabalhador descansar, não está tendo. A questão é antiga também que se discute dos pontos finais, que um joga a responsabilidade da cima do outro, que a gente esperava que dentro do processo recitatório, os trabalhadores fossem contemplados com isso, acabassem com esse jogo de que o empresário diz que é a prefeitura que tem que fazer, a prefeitura diz que é os empresários. Então todos esses pontos vão estar sendo discutidos e a categoria vai deliberar que rumos nós vamos tomar a partir de hoje. Caso a categoria decida pela greve, nós vamos cumprir toda a legislação, vamos ter que notificar todas as entidades para poder fazer o movimento. Temos que cumprir o prazo de 72 horas, caso venha acontecer o movimento, é a partir de quarta-feira em diante.